INCARPETE PARAMAR Que mensagem poderosa! Verdade! E quando ele falou sobre limpar os pés? Não, que excelência! Meu Deus, muito forte! Não estou aqui olhando para os meus sapatos Só olho para os sapatos dos irmãos Meu Deus, quanta lama! Não se pode pelas barbas do falecido pastor Bud! Não pode entrar com lama! O carpete não! O carpete sofrerá! Meu Deus, meu Deus! Não perca o próximo episódio de... INCARPETE PARAMAR INCARPETE PARAMAR